Precisando trocar a bateria? Troque na Eletran! E participe da promoção Carro Zero e Tanque Cheio! Trocando a sua bateria nas lojas Eletran, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Ganhe um cupom para concorrer todo mês a um vale combustível no valor de 300 reais. E no final da promoção, você pode ganhar um Palio Fire zerinho! Baterias Eletran, dois endereços em Apucarana, Avenida Minas Gerais 565 e Governador Roberto da Silveira 414. Baterias Eletran, aqui você sempre sai ganhando! Eletran, aqui você sempre sai ganhando!